E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício E hoje, mais uma jogatina com os apoiadores do Aftermath Se você quiser fazer parte do próximo jogatina com os apoiadores É só virar apoiador do Aftermath no PicPay Vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos planos A prioridade sempre é pra quem é brother, compadre e depois forte abraço Mas amigo, estão jogando todo mundo Nem todo mundo vai quando a gente marca Então dá pra todo mundo jogar de boa Na jogatina de hoje, a gente joga uma partida de carcassone no Board Game Arena Se você não conhece, o Board Game Arena é um site com um monte de jogo de tabuleiro Pra você jogar no próprio browser Não precisa instalar, não precisa ter máquina super poderosa Então se você virar apoiador, a sua máquina já segura a onda com a gente A gente tem um Discord, onde todo mundo se encontra, se comunica por voz, bate papo Enfim, vira apoiador do Aftermath e participe do próximo jogatina com os apoiadores Vale lembrar que na descrição do vídeo também tem o link dos patrocinadores do canal A Estante 42, que vende jogos maneiríssimos, é uma loja presencial na Tijuca E também entrega pra todo o Brasil pelo site dela E a Turnos, que fornece camisa, bolsa que a gente sorteia pros apoiadores do canal Enfim, um monte de coisa bacana ligada a jogos de tabuleiro Chega de papo e vamos pro gameplay Eu acho mais maneiro usar essa variação de uma peça só Tem aquela variação com três Tem a galera que gosta de jogar com aquela de três Tu fica com três na mão, bota uma e completa a mão pra três, entendeu? E nunca joguei assim, sempre joguei no standard Uma só, né? É É É porque tem gente que reclama que jogar nessa versão é muita sorte envolvida, entendeu? Porque depende da peça que a pessoa comprar Ah, cara, mas Carcaçona é um jogo descontraído também Se você ficar pensando muito também, ele perde a graça É isso aí Acho que esse modo meio aleatório é bacana pra carcaçona É, tem sempre um pró, meu compadre Sou eu Sou eu e tá tudo apertado Ah, vai ser aqui Vou colocar aqui e botar um caboclo aqui Vai Essa cidade vai ficar grande pra caramba Vai Ou morreu Caraca, eu tô com sono Foi Tá na estrada Vai Foi o Patrick com o escombo dele Que isso? Eu sempre passo vergonha nesse jogo Já tá fazendo a linha vermelha aí, mano A estrada é gigante Tá mais pra linha amarela Não é não? Linha amarela eu acho que é maior, não é não? Não sei, cara Vou puxar aqui, ó Vou botar aqui no Google Extensão linha amarela A linha amarela tem 25 km Vou botar a linha vermelha Porra, tá de sacanagem que a linha vermelha também tem 25 Caralho, sério Freiramente calculado, cara Não, a linha vermelha ela tem 21 km Não, a linha amarela é bem menor, 17 km Ah, tá Aftermath é informação Né? Aftermath também é cultura Pô, estranho Porque no Wikipedia fala que é 17 Porra, maluco Ah, isso tá muito louco Continua pesquisando aí, cara Na sua vez ainda não Tá bom Ó, só a coisa disso é tomar um coque-block aqui, ó Ah, não posso Ah, ia foder aqui o castelinho maldito Aqui? Aqui Vou botar aqui Aqui Vai! Gente Sorrateiro Acabei de ver que eu fiz merda No Wikipedia fala que é 17 No Wikipedia fala que a linha amarela é 17 São 17,4 km E a linha vermelha é 21 A linha vermelha tende a ser maior mesmo, né, cara? Ela corta vários municípios, né? É, é verdade Você tem razão Sai lá da ilha Vai até Caxias Se não for mais Da ilha não, cara A linha vermelha Ela conta da saída do Rebouças Sério? É Da saída do Rebouças Até a descida em Nova Iguaçu Ali Nova Iguaçu não, é São João de Miritia Uhum Sacou? Caraca, mas eu não fiz um ponto ainda Porra, Matrix Eu vou te dar uma matinha agora Tranquilinha Vou botar uma paradinha aqui, ó Uhum Uhum Pra liberar Porra, tem que ser Senão essa porra não vai acabar nunca Pô, mal colou isso aí, hein Aí sim Aí sim Viva a lo Ah, aqui eu não vou poder Porra Ah, aqui eu posso, porra Eu não posso, porra Seguidores Esse jogo de compadre aí Brincadeira não, hein Porra, cara Tu foi o cara mais beneficiado, porra Acabei de botar um marcador do lado da tua igreja aí Pra te ajudar Sim Mas é Menos um Menos um, porra Menos um ponto pra tu aí Menos um Menos o estresse Podia ter fechado a minha cidade então Que eu não tinha nada com a história Ah, porra Então eu vou voltar agora aqui Eu vou voltar agora aqui Vou jogar de novo aqui Pra te dar uma moral Porra, desculpa aí Tô até com vergonha de mim Tu esperava menos de você, cara Ah, sei disso Como eu sei disso Ih, sou eu É tu Opa Hum Porra, porra Eu vou te dar uma moral agora, Bernardo Só que tu ainda vai ganhar mais pontos aqui Ah Lá, velho Vai Eita Eita Que mamata Eu queria reconstruir São Paulo ali no cantinho Boa Que agora me quebrou Porra, vou arriscar Vou botar um maluco deitado no campo aqui E não pode Porra, já botou lá embaixo Maldito Então segue o bairro Quem quebrou pegar um monastério com a ruazinha Porra Eles já são dois, não são? Tem, tem mais de um Acho que tem uns dois ou três É, mas monastério com ruazinha Então, já saiu um Saiu um Não, tem um aqui Ah, já saiu um Já saiu um mesmo Já tem um aí Eita, maluco Eita E agora, Joseph Pô, não posso botar no ganinho? Pode, mano Ah, agora foi Vou botar um caminhante branco aqui Ou melhor, azul E agora, Fabrus Ó, agora que eu vi que já me marcaram Um bonito ali, mano Me utilizaram num camarada meu ali Praticamente Aqui é isso Dedo no olho Vamos lá Vamos botar essa parada aqui É aqui Vai Vambora Eita porra O cachorro tá nervoso É Um vizinho de trás aqui tem Criação de cachorro Cachorro pra cacete Eita porra Aí vira reação em cadeia, meu irmão É, pois é Cachorro quando um late, late todo mundo, meu irmão Porra, eu não acredito, cara Eu não acredito que veio essa peça pra mim Que maldição Que jogaram o modo com mais sorte Sem ter as três peças Aí agora tá chorando aí Ah, tá bom Tá bom Falou o Kasparov do Carcaçone Do Carcaçone É, puta que o pariu Terça-feira, dez e meia da noite Tem um regional na minha conta, hein Ah, era Tu ganhou um regional, não foi? Pô, vou vir aqui, ó Vou vir aqui porque eu sou mal Suspeitei desde o princípio Vamos lá, bota um outro ali Não tem como, Fabrício Ah, não tem, né Eita, tudo bem Oito pontozinhos, tá bom Ele tá bonito Não, tem uma Que é aquela de entrada De cidade Com rua Dá pra botar ali, né Já saiu uma, duas Saíram duas delas, já Não sei quantas tem Ah, já saíram duas No, no, no No Kingdom Ele me mostra Quantas saem Quantas tem de cada Aqui o maluco Ficou com preguiça De fazer a lista Porra, Patrick Olha, Patrick Aproveitando Da situação Quantos bichinhos Ainda tem três Tá aqui Oita It's-a-me Cara, o que é agora Tu pode colocar ali embaixo Pra entrar na brincadeira Não Não Aí não Que aí é moral demais Pro Patrick Vamos lá Vamos fechar esse castelão aí Bernardo Para de chorar Ai, ai, ai Boa Bem, vem aqui Se eu botar ali Eu vou dar uma moral Pra aquela estrada ali Do, do Rafa Vai Oh God Se eu botar aqui Pra me beneficiar Eu vou ajudar O Bernardo Ah O Bernardo gosta De se ajudar Pois é Mas eu também Posso botar aqui Tem nem o que você Tá falando, cara Ou aqui E pronto Segue o baile Porra E aí, Fabrício Vai Sem trabalhador Sem seguidor Caralho Essa estrada Do Patrick Gigante Doze cartelas O jogo tá apertado, cara Tá Tá de bobeira não E aí, pontos Nós Uma rodada Muito obrigado Puts Que moral, hein Se bem que o Bernardo Tá coladinho Eita, maluco A próxima peça É uma violência Nossa Não tem o que fazer É aqui mesmo Já tá virando Da Dutra Já isso aí Né Daqui a pouco Tá a placa Rio Tietê É Não Eu só vou ter Mais uma cartela Castelão Sozinho Pra mim Vai Puts Caraca Chorou Parou, hein Ó, vou dar moral, hein Ah, não pode Não pode dar moral Tentei Como é que eu cancelo aqui a colocação Não, você clica no outro lugar que você queira pôr Ah, tá Pronto Essa é a última É, né É Agora Vi a última pedra de cada um aí Caraca Disparou na frente Tentei 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 naquele momento tenso aguardando a pontuação dos fazendeiros acho que não vai dar não se eu ganhei no fazendeiro mais de 24 muito bom muito bom foi mais 24 ali naquele fazendeiros gigante dá joinha pra todo mundo não é porque tu tava pesquisando a linha amarela ah é mano a culpa é da linha amarela a linha amarela foi a linha amarela que for deא a linha amarela